Bom pessoal, nessa aula a gente vai voltar um exercício aqui, vai ser o datax select, ok? Então a gente só vai fazer um exemplo que ficou... a gente não tinha feito, que é para a gente conhecer... Deixa eu copiar essa estrutura aqui e vou estar dando uma arrumada aqui, tá? Então o que a gente precisava ver aqui? A gente precisava ver que o select, ele basicamente, além de ter o atributo name e o list, ele pode ter também o option group, tá? Então basicamente é isso, tá? Então vou colocar aqui o list, um list qualquer, tá? Vou colocar o mesmo list de e-mails desse aqui debaixo, tá? Na parte de list. Deixa eu ver aqui, search... Tá, beleza. Não vou fechar ele aqui, tá? Vou fechar ele basicamente aqui, tá? Então deixa eu ver como que seria isso. Seria uma outra propriedade aqui dentro, tá? Seria o s2.optgroup, ok? E esse cara assim eu fecho ele, tá? E dentro eu posso colocar também um list, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Posso pegar isso aqui, tá? Copiar e colocar aqui dentro também, tá? Então deixa eu só... só para não ficar redundante, eu vou mudar as propriedades aqui. Eu vou colocar um, tá? O dois, tá? E o três aqui, ok? Dá até o três. Pessoal, vou... daqui a pouco eu vou dar um pause aqui, acho que o cachorrinho vai querer descer. Vou ter que pegar ele, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Ok? Rapidinho. Pronto. Vamos lá, vamos só ver como isso ficou, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu precisava passar para inteirar nosso conhecimento aí sobre o Select. Aqui ficou daquele jeito, né? Ficou esquisito, mas... Mas no browser que é o principal vai ficar legal, né? A gente já viu que vai ficar legal. Tá? Então, pessoal, aqui é... Digite sua busca. Ele basicamente completou, né? Tá? Então vou fazer até diferente aqui. Eu vou no... No... No Select, tá? Então de... No Option Group, né? Vou colocar aqui... Esse aqui vai ser o... Identificador dele, tá? Então vai ser o Option Group. Ok? Tá? E aqui, Março... Vou colocar aqui abril, tá? Abril... Vou colocar assim mesmo, tá? Ok? Maio... Tá? E junho. Tá? Então 4, 5 e 6, ok? Deixa eu colocar o abril também, minúsculo. Abril. Beleza. Tá? Control S. Vamos dar um refresh na página. Tá? E aqui eu tenho, tá? Então assim, eu poderia ter também... É... Eu poderia tirar esse cara daqui, tá? Então... Então... Aqui eu poderia deixar vazio, tá? Dar um Control S. E... Vou dar um refresh aqui na página. Ah, não, não. Não pode ficar vazio, não. Tá? Então... Control Z. Tá? Control Z. Então seria basicamente trabalhar com a... Com dois lists dentro de um Select. Tá? Tá? Eu posso também fazer isso aqui. Quantas vezes eu... É... For necessário, tá? Então... Vou colocar um, dois... Tá? Então... Aqui eu, lógico, colocarei o identificador. Aliás, aqui não, né? Control Z. Control Z. Aqui. Aqui. Tá? No... No... Option Group. Então vou copiar aqui. Tá? E... Colocarei aqui no identificador. O identificador dele, tá? Então esse daqui é o 1. Esse daqui é o 2. Aí esse daqui é o 3. E isso aqui eu posso fazer, tá? Tirar o list de lá, não. Deixa eu dar um refresh aqui. Então tá... Select. E aí quando eu abrir, né? Eu vou ter um gigantesco, né? Então esse daqui é basicamente possível a gente ficar fazendo, tá? E aqui ele manda as propriedades normal. Tá, pessoal? Então... Esse daqui foi só um complemento dessa aula que a gente viu lá no começo, tá? Mas precisava passar, né? Não podia deixar de passar essa propriedade. Às vezes a gente pode precisar e tem que saber que tem isso aqui pra fazer, tá? Então eu aguardo você aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.